Música Oferecimento Copagril, Sicredi, Kefer Motos Honda, Romagril, Sempre Vida e Binhos Vídeo Locadora E é nesta quarta-feira, dia 25 de julho, que inicia a grande Expo Rondon 2012. Serão cinco dias de festa para comemorar os 52 anos de Marechal Cândido Rondon. Vamos conversar com o coordenador executivo da CCO, Lair José Bert, para saber mais detalhes. Aí, tudo certo para a festa de amanhã e que segue até domingo. Exatamente, Kele. Nós estamos terminando aí os preparativos para que amanhã tudo transcorra conforme a gente tem planejado. Uma abertura que vai contar com a presença do governador do estado do Paraná. Teremos inauguração do batalhão de fronteira. Já pela manhã cedo, um culto ecumênico aqui no Centro de Eventos 2, com a presença de pastores, padres, enfim. Um evento para começar com o pé direito esta Expo Rondon. E depois teremos a abertura oficial 11 horas aqui no Centro de Eventos, também com a presença do governador. Portanto, todos convidados para estarem presentes na abertura da Expo Rondon, que amanhã tem nada mais, nada menos que Vitor e Léo à noite. O grande show, tão sonhado, esperado há muito tempo e conseguimos trazer Vitor e Léo para Marechal Rondon. E justamente no dia da abertura da festa, e além de Vitor e Léo, teremos muitos shows lá aí. Muitos shows, sempre é um carro-chefe da Expo Rondon, a gente procura primar pela qualidade, shows que agradam também o público dos diversos gostos. Temos aqui no Salão Universitário Taeme, Tiago, Pedro Henrique e Fernando, nenhum de nós. Vamos ter lá no rodeio este ano, além do show de Vitor e Léo amanhã, temos quinta-feira Milionário José Rico, o Walter Basso vai ter uma homenagem, vai ser um show belo, com certeza quem for vai gostar muito. E no domingo, encerrando a Expo Rondon, o show gospel, novamente voltado para o religioso, a música gospel, com André Valadão também presente. E lá ir para amanhã e já iniciar a festa, tudo certo, tudo dentro da tranquilidade, como deve ser feito mesmo um evento, um grande evento aqui em Rondon. Exatamente, temos a preocupação, estamos em julho, no inverno, então a gente cobriu novamente todos os espaços principais, temos os fechamentos de alguns espaços para evitar o frio também, embora a meteorologia não preveja frio para toda semana, um pouquinho de chuva, mas todos os retoques sendo feitos, pinturas, os arremates finais, ornamentação, o pessoal já preparando os boxes do boi no rolete para o domingo, que é muito legal, já começa com antecedência também, este clima do boi no rolete e a Expo Mar e a Expo Pecuária andam por si só, né? A Expo Mar, a associação comercial que acaba sempre assumindo a frente e a Expo Pecuária, juntamente com a nossa Secretaria de Agricultura, com o apoio da Copagril, da Associação dos Suínocultores, enfim, de entidades que fazem com que o evento tenha essa envergadura, esse porte que é a Expo Rondon. Laíra, a festa será com certeza maravilhosa e só nos restos, então, convidar a todos para virem a Marechal Cândido Rondon, não só o pessoal daqui, mas todos que nos assistem e prestigiar esse grande evento, que com certeza vai fechar com chave de ouro 52 anos de Rondon, vai ser um evento brilhante. Fica o convite já para amanhã, o dia do nosso aniversário de Marechal Cândido Rondon, com o espetáculo de Vitor e Léo, e se estendendo até domingo, esperamos você aqui todos os dias, ou pelo menos um dia, para prestigiar a Expo Rondon, que é a nossa grande vitrine, a maior vitrine de Marechal Rondon e da região. Obrigada, Laíra, pela participação, é isso aí, todos convidados para essa grande festa, cinco dias de programação aqui na Expo Rondon 2012, é o Aqui Agora na Expo Rondon 2012, fique ligado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho